Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Stray, o jogo do gatinho para o quarto episódio, ok galera? Eu criei uma playlist completa para quem quiser acompanhar desde o início. Esse jogo é bem legal, bem interessante, muito divertido, ok? É só clicar no card que está aparecendo aqui em cima que vocês vão encontrar essa playlist. Tranquilo galera? E nós estamos aqui agora exatamente de onde paramos no último episódio. Se você não viu o último episódio, eu recomendo muito porque foi um episódio insano, incrível. Então clica no card que está aparecendo aqui em cima, ok? No último episódio a gente teve que fugir bastante daqueles carrapatos, daqueles arques, ok galera? Mas conseguimos levar o transeptor lá para o topo da torre, ok galera? E depois disso a gente falou com o Momo, ok? Encontramos o filho de um dos extramuros, ok? E vamos conseguir encontrar esse extramuro, aparentemente. A gente tem um rastreador, porém esse rastreador está quebrado, ok? E a gente precisa consertar. Ele já está com a pessoa que vai consertar ele, Porém essa pessoa está sentindo frio e não consegue trabalhar tremendo galera. Então agora a gente tem que pedir a vovó para criar um cobertor para essa pessoa conseguir trabalhar. Porém para a vovó criar, ela precisa de matéria-prima né mano? Precisa das coisas para a gente estar conseguindo, para ela estar conseguindo criar o cobertor. E agora a gente precisa ó... A gente precisa encontrar esses cabos galera. A vovó pode fazer algo para nós se conseguimos cabos. Explore a favela, talvez possamos encontrar alguém que vende cabos. Ok, agora a gente tem que explorar a favela galera. Para encontrar alguém que vende cabos galera. Agora quem que vende cabos mano? Eu não faço a mínima ideia. Vamos traduzir isso aqui, que essas placas são indicativas. Comerciante, super espírito, roupas da vovó e programação de Elliot. Então o comerciante fica para cá, certo? Mas para cá onde galera? Provavelmente a gente vai conseguir comprar com o comerciante. Olha o comerciante aqui galera, vamos falar com ele. Estou limpando a varanda da minha loja de novo. Pare de brincar em cima da minha loja, seu malandro desastrado. Esse aí é aquele cara que a gente fez, é... Ah não, aqui é o super espírito. Esse aqui não é o comerciante não galera. Mas a gente não entrou nessa loja aqui não, vamos entrar aqui. Vamos que a gente explora. Pegar detergente... Opa! Pegar detergente super espírito. Se a gente está pegando é porque vamos precisar futuramente hein galera. Então vamos pegar já de uma vez. Vamos subir aqui. Estou olhando se não tem mais alguma coisa aqui galera. Uma partitura por exemplo. Nós já temos cinco né. Quem assistiu o episódio passado viu que a gente pegou mais uma. Hum... É, mas eu acho que aqui não vai ter partitura não viu galera. Aqui não é o comerciante galera. Mas pegamos algo aqui. Aqui é o comerciante galera. Aqui deve ser o comerciante galera. Ou não, deixa eu ver. É só uma portinha para a gente arranhar mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que é só uma portinha para a gente arranhar galera. Porque tem uma porta que a gente faz isso aqui ó. É lá no Elliot. E a porta abre. Onde fica o comerciante? Será que é esse com o carrinho aqui galera? Faz sentido né. E aí você. Você é o comerciante? Vamos tentar falar com ele galera. Jauche. Olha todas essas coisas maravilhosas que caem no nosso lixo. Muitos tesouros. Você deveria ir visitar o comerciante. Tem algo para todos lá. É isso que eu estou querendo fazer. E onde fica o comerciante meu Deus do céu? Galera do céu. Que dificuldade de achar o comerciante. Aqui é o... Foi onde a gente interagiu com as primeiras pessoas galera. Aquele ali não é o comerciante. Porém onde é o comerciante? Meu Deus do céu. Que é meu pai. Tem gente aqui galera. Vamos interagir com esse aqui. Moruski. Esse daqui é o cara das partituras galera. Que a gente viu no episódio passado mano. Que a gente interagiu com algo que estava escrito no muro. E ele falou que se a gente encontrasse partituras. A gente podia encontrar com ele galera. É para esse cara que a gente tem que trazer as partituras. Oi. Sou músico. Mas não tenho música. Você vai ter agora Moruski. Toma uma partitura aí ó. Petite valsi. O som é bom. Aqui olha isso. Descansar que o gato não é de ferro né galera. Muito bom galera. Vamos voltar ao trabalho antes que o B12 quebra a gente na pancada. Ok galera. Vamos falar com ele de novo galera. A gente tem mais uma partitura para entregar ele. Na verdade a gente tem cinco. Ah. Agradeço por essa música. Vou praticar. Acha que pode encontrar mais? Acho sim Moruski. Essa daqui é a partitura de número dois. Balada do robô solitário. Acho que posso tocar essa. Olha. Essa aí eu não gostei muito não viu Moruski. Não. Muito boa. Muito boa galera. Vai tocando aí Moruski. Eu tenho um comerciante para encontrar. Aliás. Você poderia me falar. O que é isso aqui galera? Ah. Tá de sacanagem. Até parece né galera. Pegar energético velocidade 2k. Ô louco galera. Pegamos um energético aqui mano. O que é isso aqui galera? Ah não. De novo não. Vou ficar perdido. Galera. Isso aqui atrapalha a gente se movimentar galera. Esse saco de papel na cabeça da gente aí ó. Olha aí. Nossa mano. Como é que tira isso galera? Fica tudo ruim galera. Aí saiu. Vamos entregar outra partitura aqui. O Moruski de uma vez galera. Ah. Agradeço por essa música. Vou praticar. Acho que pode encontrar mais. Posso Moruski. Eu tenho de número 3 aqui ó. Toma ela. Tem título. Essa canção contém exatamente 44 notas. Vai lá. Manda bala Moruski. Vai tocando aí enquanto eu procuro o outro comércio. Depois a gente entrega as outras duas partituras. O que é isso aqui galera? Isso aqui. Isso aqui é só. Ah. Vamos traduzir. O acesso aos esgotos está condenado devido a uma proliferação de zangos. Proteja-se. Fique na zona segura. Ok. Quem assiste o último episódio sabe que a gente vai ter que ir para os esgotos né galera. Vamos entregar aqui mais uma partitura para o Moruski de uma vez. Bota sim Moruski. Toma aqui ó. De número 6. Arrefecimento. Ok. Acho que posso tocar essa. Olha. Vai tocando aí Moruski. Moruski toca bem galera. Vai ficar faltando uma partitura para a gente entregar ele. O comerciante fica para cá galera. Está mostrando que fica para cá. Entendeu? Mas para cá onde? Será que é para cá? Para cá ou para cá? Para cá. O cara que mandou a gente conhecer o comerciante. Porém eu não consigo mano. Eu não sei onde ele fica. Tem outro robô aqui galera. Eu não vim para esse lado aqui. Vim. Esse é o comerciante galera. Certeza que esse é o comerciante. Vamos inspecionar a partitura. Olá. Sou comerciante do mercado. Se me der algo. Te dou algo em troca. É simples assim. Essa é uma partitura. Uma obra magistral de um artista muito renomado. Vai te custar uma lata de energético. Não posso fazer por menos. É agora meu parceiro. É sua. Aqui está. Ok galera. Consegui mais uma partitura galera. É a quarta partitura essa daqui. A gente pode levar para o... Para o... Como é que é? Zuru que esqueci o nome dele. Cabo elétrico. Esse é um conjunto de cabos elétricos. O melhor do mercado. Troco ele por um detergente super espírito. Esse é o melhor que posso fazer. Ah galera. É maravilhoso a gente ter pegado aquele detergente mano. Vamos exibir o item. Aqui está. Valeu comerciante. Novo item obtido. Cabo elétrico galera. Vai dar bom galera. Isso aqui comerciante. Essa é uma relíquia antiga. Um testemunho do talento de nossos ancestrais. Vai te custar três latas de energético. Não posso fazer por menos. Ô comerciante. Tô sem dinheiro. Valeu. O importante é que a gente conseguiu. Quem é esse daqui galera? Lito. Temos a sorte de ter esses itens. Para nos ajudar a defender dos urcas. A favela tem suas ameaças. E está preparado. É essencial. Ok galera. Galera. Eu já vou entregar essa partitura. O cara da música. Eu esqueci o nome dele galera. Juro pra vocês. Esqueci o nome dele. Moruski. Zuru. De onde eu tirei? Ok galera. Encontrei mais um aqui. O Moruski. Vamos entregar ele galera. O jeito que você calcula essa noite. Ok galera. Ah essa é boa. Ouve só. Toca pra nós. Busca de felicidade. A coisa dá certo. Eu consigo pegar mais energético aqui? Não consigo não galera. Vou ter que encontrar em outro lugar. Ô Moruski. Eu vou indo nessa hein. Galera. Vamos em direção a vovó agora galera. Porque a gente precisa levar isso aqui pra ela. Tá construindo um cobertor. E depois levar esse cobertor. Lá para o Elliot. Pra ele tá construindo. O... Consertando o rastreador. E depois a gente tá rastreando o dock. Galera. Galera. Quem não assistiu o último episódio. Assiste mano. Vamos tá lembrando disso aqui. Descansem em paz humanos. Os humanos foram os primeiros moradores deste lugar. Parece que estão todos mortos agora. Qual você acha que é a sensação de estar morto? Sei que é bobagem vindo de mim. Mas eles estão mesmo em paz? Será que estarei em paz quando morrer? Não sei qual é a sensação de morte para a inteligência artificial. Desculpe. Eu não queria pesar o clima. Vamos seguir. Ok galera. 33% de memória desbloqueada. Opa. É energético galera. Porém a gente parece que a gente só tem como pegar uma lata por máquina galera. Então a gente vai precisar pegar mais duas latas depois. Pra gente tá pegando aquele trem secreto que tá lá com... Aqui que é a vovó? É aqui mesmo galera. Com o comerciante. Vovó. Consegui vovó. Olá pequenino. Trouxe o cabo elétrico para mim? Eu adoraria fazer um cachecol para você. Mas preciso do cabo. Aqui vovó. Obrigado meu bem. Vou começar a trabalhar agora mesmo. Galera. Ah tá. Já vai ter cutscene. Galera esse jogo é maravilhoso demais galera. Não esquece de estar deixando o like se você estiver gostando. Poncho. Novo item obtido. Ok galera. Prontinho pequenino. Vai ficar bem em você. Em mim não vovó. É nóis vovó. Tamo junto. Vamos embora galera. Agora a gente precisa ir até o Elliot galera. E é bem aqui ó. A gente tem que raspar na porta. E esperar até que eles venham e abram. Abre aqui gente. É o Garfield. Amigo de vocês. Valeu porteiro. Falou. Fica na paz aí. Vamos subir até o Elliot galera. Ele tá com frio. E não consegue consertar o rastreador com frio. Aí Elliot. Tô de volta. Não se preocupe. O rastreador tá seguro comigo. Mas não posso trabalhar nele. A menos que eu tenha uma peça de roupa para me aquecer. Não consigo me concentrar. Galera. Tô ficando tipo empolgado. Devocionado mano. Esse jogo é muito bom galera. Exibir item. Ah. Onde você encontrou isso? É incrível. Vou experimentar. Manda bala Elliot. Aí galera. Olha. Acabaram os tremores. Consigo trabalhar de novo. Obrigado. Agora eu definitivamente consigo consertar o seu rastreador. Deixa eu dar uma olhada. Eu só preciso atualizar aí. Mais uma coisa. E voilá. Rastreador consertado. Novo item obtido. Prontinho pequenino. Boa sorte na sua busca. Valeu Elliot. Tamo junto. Conseguimos galera. Conseguimos consertar o rastreador B12. E agora B12? É o Momo? Agora que consertamos o rastreador. Vamos procurar o Simus. E rastrear o seu papi. Não temos tempo a perder. É verdade galera. Então a gente tem que ir até o Simus. Que é o filho do Doc. Ok. Quem assistiu o último episódio sabe o que está acontecendo. Para a gente estar rastreando o pai dele galera. Simus. Consegui Simus. Conseguiu consertar o rastreador? Vamos exibir galera. Você conseguiu? Você consertou muito bem. Deixa eu ver. Temos um sinal. O papi está vivo mesmo? Não acredito. Vamos seguir o rastreador. Talvez a gente descubra para onde meu pai foi. E a gente vai seguir o Simus né galera. Ele vai seguir o rastreador e a gente vai seguir o Simus galera. Isso aí a gente já traduziu. Calma aí bicho. Não estou atrapalhando você não. Nossa torcida nos anda muito devagar galera. 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 Se eu ver uma máquina de refri aí eu vou estar pegando tá galera. A gente veio aqui. A gente interagiu com esses robôs. E ele vai naquela porta fechada galera. Deve ser aqui. Ele foi embora mesmo da favela. É muito perigoso lá fora. Mas preciso me certificar. Preciso saber. Vamos. Vamos sair da favela galera. Vamos. Galera do céu Saímos da favela galera Conseguiu o Semus Ele tá nitidamente com medo Tá galera Vamos aí Semus Deixa eu tá dando uma olhadinha aqui Vai que eu acho alguma coisa importante Interessante por aqui Olha quantos ovos de Zurk Vão nos devorar Não consigo fazer isso Não sou tão rápido quanto você Os Zurks vão acabar comigo com certeza Aqui pegue este botão Meu papo vai conhecê-lo Ele saberá que você é amigo Novo item obtido Botão de extramuro galera Vou abrir a porta pra você E nós Semus Que deseje boa sorte Ah miserável Me deixou sozinho Tô com medo Eu quero meu pai E quem vai comigo galera Eu não posso ir pelo alto não Tenho que ir pelo chão mesmo Mas pelo alto Não dá nem pra gente passar galera Tô com medo dos carrapatos mano No episódio passado A gente enfrentou vários deles Mas mesmo assim Eu tô com medo deles Galera tem algo pra gente lembrar ali galera Deixa eu vim aqui primeiro Olha como esse muro é alto Eu lembro Era um símbolo da divisão Entre aqueles Na favela E aqueles no centro da cidade Isso e o fato De que ficavam Jogando seu lixo Aqui embaixo Que coisa horrível De se fazer Talvez seja por isso Que fracassaram Exatamente galera A gente escolhe o que planta Esse carro aqui Não tem nem como a gente subir Então eu acho que não tem nada não É pra cá que a gente tem que vir galera Olha um monte de placa aqui mano O jogo salvou aqui galera Beco sem saída galera Entramos em um novo capítulo A gente tava na favela parte 2 Aquele capítulo Deu ruim né Deu ruim né Deu ruim né A gente não consegue ir por cima Meu Deus do céu Pula Sai fora carrapato Meu Deus do céu galera Ih Errar Aqui você deixa carrapato Aqui é o garfo Meu Deus do céu Pula Pula Meu Deus do céu Nossa Eu não vi que era pra pular galera Ih Por baixo É por baixo Sobe Ai galera Morre 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 Sai 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 Não apareceu a opção de pular galera Meu Deus do céu mano Agora eu achei que eu ia dessa pra melhor tá Ai que medo galera Nossa mano Que monte de carrapato velho Eu creio que a gente tem que voltar Opa Aonde? Olha isso, galera Não tô conseguindo ver Ah, tá, entendi Beleza Ele tem que pular Que isso? O gato cai em pé Ixi, esse daí não caiu em pé, não Galera, não tem que controlar agora, não, tá? Você está bem? Foi uma queda e tanto Ótimo, perdi só 5 vidas Doc deve estar por perto Estamos chegando Galera, que fuga louca foi essa, galera Nossa, mano Estamos mancando, galera Dá uma lambidinha na patinha Aí já era, meu filho Tá ótimo Deu uma lambidinha na patinha E tá ótimo Ali a gente não consegue subir Vamos subir aqui, galera Galera, vou ver se eu faço esse capítulo completo aqui É... Qual que é o nome do capítulo? Eu esqueci Esse capítulo que a gente entrou agora Nesse episódio, beleza, galera? Ele não ficou muito longo Deixa eu ver o que tem pra cá Opa Eu não ia vir Aqui não é lugar pra gente vir Mas tá vendo se a gente não vem, ó A gente não ia lembrar disso O cientista para quem eu trabalhava Sempre dizia que queria se aposentar E morar num chalézinho pescando o dia inteiro Ô louco É claro que essa não era uma possibilidade na cidade E ninguém poderia fazer isso Por pelo menos 100 anos Quando a gente chegar no exterior E se encontrarmos um chalézinho Com uma vara de pescar inofensiva E um monte de livros Quando a gente chegar no exterior E se encontrarmos um chalézinho Com uma vara de pescar inofensiva Com um monte de livros Acho que era isso Que o cientista queria Mas primeiro precisamos encontrar a doc Nova memória recuperada, galera Mas será que esse era o cientista? Tadinho Coitado, galera Ok É pra cá, galera Vai dar ruim aqui Não vai, mano? Certeza que vai dar ruim aqui O jogo salvou, galera Uma bolinha Uma bolinha Tá brincando de bola aí, bobo? Vai Galera A gente tem que explorar, tá, galera Igual no primeiro episódio Me põe mais tranquilinho Aqui, ó Usar item Usar o quê? Não dá pra usar isso aqui É um gerador elétrico Mas parece que precisa de alguma peça Para funcionar Ok, galera No primeiro episódio A gente não precisou Explorar praticamente nada, galera Porque a gente tinha pouca Opção de interação Mas agora, mano Agora a gente já é um super gato Agora a gente precisa encontrar A peça que vai ali, né, galera Certeza Certezuda É O negócio é Onde? Aqui não tem como a gente subir Aqui também não Aqui também não Opa Aqui parecia que tinha como Eu acho que essa peça Vai estar mais pra lá, galera E aí depois a gente vai ter que voltar Aqui, mano Aqui, ó A gente consegue atravessar aqui E temos dois caminhos A esquerda E a direita Eu vou ir pela direita primeiro, galera Porque eu sou destra Meu Deus do céu Mas não tem nada aqui A gente nem consegue interagir Vamos entrar aqui Galera Olha que lugar sinistro, mano Aí a gente consegue pular Ah, tá Aqui acabou o lugar O que é isso aqui? Pensi que tinha alguma coisa aqui, galera Tem uma janela aqui Vocês estão vendo, né Eu já vou voltar ali Ah, tá Aqui então é se a gente tivesse vindo pelo lado esquerdo Certo? É isso mesmo, galera Então a gente tem que ir lá naquela janela mesmo Só ver aí, Garfield Quero ver pra gente sair daqui Tem gaiolas? Tem zuckies em gaiolas aqui, galera Vamos olhar aqui Aqui a gente não tem opção de interagir E esses bichos em gaiolas? Aí seus palhaços Eles estão presos Estão presos Estão presos Estão presos Ah, tá Então vai ser por aqui que a gente vai sair, eu acho Ainda tá com 30 minutos esse episódio? Doc Olha o doc, galera Você não é um zuck Quem é você? Você está usando o meu botão Como encontrou? Foi meu filho que te mandou? Ah, sim, meu seu espertinho Estou sozinho aqui há anos Vim para testar meu defluxor Mas as coisas não saíram como planejado Queria poder voltar pra casa Sinto muita falta do meu filho Você pode olhar pela casa se quiser Mas não faço ideia de como fugir desse lugar Ok, galera Encontramos o doc, galera Encontramos o doc, mano Vamos derrubar essa pilha de livro aqui E essa? Vamos tentar procurar uma saída aqui nessa casa, galera Tem algo aqui pra gente lembrar Já vi humanos usando fantasias como essa Eles eram pequenos e andavam por aí fazendo muito barulho Ah, sim, lembro agora Eram crianças As ruas pareciam muito mais vivas com elas Mesmo com a dificuldade que elas traziam Os adultos pareciam amá-las muito Doc diz que ele sente falta do SEMO Será que é a mesma coisa? Provavelmente 44% da nossa memória é recuperada, galera Nossa, não Do B12 O que é isso aqui, galera? Isso aqui é só pra gente arranhar, né, galera? A gente tá nessa jornada aí Pra fugir dessa cybercidade Porém, a gente tem que lembrar Que nós somos um gatinho Aqui não tem como a gente subir Olha a arma aqui, galera Olha a arma ali, galera Vocês viram, né? Colocar uma musiquinha, né? A arma tá aqui, galera Porém, eu não consigo subir aqui, galera Aqui, ó Aqui A arma, galera Ei, tenha cuidado com esse defluxor Com carga total, ele pode explodir zucks como confete Essa belezinha precisa de 1,21 gigawatts para funcionar E a única coisa por aqui com esse tanto de energia É o gerador lá fora O problema é que não liga Acho que o fusível queimou E com todos esses urcs por aí É muito perigoso eu sair pra consertar Não sou rápido o suficiente Mas talvez você seja Se conseguir chegar no gerador E substituir o fusível Talvez você consiga recarregar o defluxor Ok, galera Vamos Me siga Vou te mostrar o que fazer Ok, galera Tá dando bom, rapaziada Deixa eu derrubar isso aqui Que eu sou um gato E o gato quer derrubar os livros Cadê ele? Fiquei perdido Ah, você vai abrir a janela pra gente, né? Aqui, pega este fusível É novinho Ah, moleque Novo item obtido Quando você ligar o gerador Vai fazer bastante barulho Então prepare-se pra enfrentar os urcs Depois que você consertar o gerador Você pode carregar e ligar o defluxor Você só precisa seguir este cabo Trocar o fusível E voltar para me encontrar Boa sorte É isso, mano Deixa com o pai Bora lá, galera Bora lá, galera Bora lá trocar Que a gente já sabe onde fica Beleza E aí a gente vai trocar E voltar pra cá Ok Vai fazer muito barulho E como eu disse Vai aparecer zirks, galera Aqui Usar item Aqui, galera Muito bom, galera Muito bom, galera O bom cotô De onde estão vindo? Nossa senhora Os bichinhos estão bravos Corre que os bichinhos estão bravos Me ajuda, me ajuda Nossa, velho Aqui é mancada Me ajuda aqui, ó Mata esses bichos aí, velho Ai, ai, ai Ele tem que matar os da ponte Pra me passar aqui, galera Boa Nossa, aqui ele não tem visão, galera Vai, 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 vai Boa, galera Boa, galera Voltamos pra cá Muito bom Incrível Você conseguiu ligar o gerador de novo Viu como o defluxor é poderoso? Definitivamente é o que vai nos ajudar a sair daqui Espere um pouco Talvez eu consiga instalar o defluxor no seu drone Opa Funcionou Agora o defluxor está instalado no seu drone chique aí Não deveria operar com a energia de uma fonte de alimentação tão pequena Se você usar demais, pode apresentar defeito Lembre-se, ele é perigoso Vamos voltar para a aldeia Estou indo para casa, filho Ok, galera Vamos embora, galera Vamos embora Porém eu não sei como a gente usa esse defluxor não, tá, galera? Agora a gente está armado, hein, galera Muito bom Eu acho que ele que tem que ir com o negócio, né, galera? E a gente fosse seguindo ele Eu não sei como eu uso, galera Acabe com todos esses urks para podermos passar Segure ali um para usar o defluxor Nossa, está funcionando muito bem Mas como eu suspeitava Pode acabar superaquecendo Deixe esfriar um pouco quando isso acontecer Espero que dure até que você chegue na aldeia Até que nós cheguemos na aldeia, hein, Doc? Você vai com a gente, hein? E para onde fica a aldeia? Vou seguir ele, galera Esse interruptor não funciona Parece que cortaram a eletricidade Aí é mancado, hein, galera Não paga energia Oh, Doc Então você vai ficar aqui E eu vou, Doc Parece que o Doc vai ficar aqui, tá, galera? Porém eu não faço ideia De para onde eu vou Vamos falar com ele Deve haver um jeito de abrir essa porta Ah, jura, Doc? Você jura? Como eu vou abrir essa porta, galera? Como eu vou abrir essa porta? Tá Você vai sair para cá Beleza? E fica quietinho aí Ok? E você, meu querido Você vem para cá Poxa, e por que não passa? Será que eu tenho que jogar aquele ali Para o outro lado? Acho que eu tenho que jogar ele É para cá, galera É isso mesmo Show Galera, esse jogo é muito bom, galera Eu estou viciado nesse jogo, galera Beleza Aqui a gente sobe aqui Opa Sobe aí, meu querido E aí a gente sobe ali agora Não consigo mirar ali direito, galera Olha isso, mano Deixa eu chegar O tambor mais um pouquinho para cá Vai ter zux aqui, né, galera A gente não pode usar muita arma Aqui, galera Ah, mano Olha os bichos vindo aí já Nossa, vacilei demais, galera Eu tô vindo pra cá pra ver se tem alguma coisa aqui Porém, aparentemente, não tem nada A porta tá abrindo Ai, nossa Calma, eu tenho que ajudar Sai, 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 tô preso Porra, tem muito, galera Aperte o cito pra tentar novamente Primeira vez que eu falei nesse jogo, galera Nem sei que episódio é isso, acho que esse é o quinto episódio Primeira vez que eu falei nesse jogo, cara Apareceram muitos, galera E eu não tô familiarizado com a arma, ok Enfim, agora a gente sabe que não vai ter nada ali E eu já vou matar esses bichos aqui do início já de uma vez, galera Mosquei, hein, galera Mosquei, vou vim pra cá pra me esperar eles virem Toma Ai Meu Deus do céu, super aqueceu Super aqueceu Calma Beleza Boa Ai Tá super aquecido, galera Calma, calma, calma Não vi que ia entrar mais, mano Beleza Super aqueceu, galera Vamos lá falar com o Doc Que triste que eu falei, galera Ufa, essa foi por pouco Vamos voltar pra casa Foi por pouco mesmo, tá, Doc? Porque eu fui de ralo Mas vamos fingir que não fui Vamos fingir que não morri Morri-se a minha, galera Vai ter mais, né, Doc? Ó Já vi um passão lá no fundo Tô vendo é coisa Eu ia falar que essa porta ia dar dentro da favela Mas não ia fazer sentido Vou deixar ele na frente, galera E deu Dentro da favela Não, 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 não Agradeço por salvar Doc, amiguinho É bom ver o Simons não estar mais sozinho Bom ver que o Simons não está mais sozinho Agora sabemos que podemos enfrentar os Urks Momo estava esperando você perto dos esgotos Ok, galera Doc e Simons parecem felizes Acho que fizemos algo bom juntos Ok, galera O jogo salvou O guardião agradeceu a gente Vamos estar aqui A gente tinha que descansar, né? Porque nós não somos de ferro não, né? E eu não encontrei mais nenhuma partitura Para entregar o Morusky, né, galera? O guardião disse que o Momo está esperando a gente, galera Próximo dos esgotos, galera E olha ali, a porta dos esgotos está aberta Ok, galera Porém, eu vou parar exatamente aqui, beleza? E daqui a gente continua no próximo episódio Beleza, galera? Não sei o que nos aguarda Porém, a gente vai pelos esgotos Para a gente estar tentando sair aqui Dessa favela e ir para o exterior Ok, galera? Não percam o próximo episódio Ok, galera? Eu não sei o que vai acontecer Mas estou ansioso Inclusive, eu acho que vou gravar ele agora já, mano E olha que eu tinha que fazer live, galera Estou gravando esse vídeo aqui no sábado, mano E já está quase na hora de fazer live, galera Mas não percam o próximo episódio, beleza? Ative as notificações Se inscreve aí no canal e ative as notificações E deixa o like nesse vídeo se tiver gostado Beleza, manos? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, goleão, é nóis Fui